Jota Oller, Jorge Israel e Bruno Fortunato estão celebrando 30 anos de rock'n'roll e 30 anos de ki de abelha. E o bastidor está aqui mais uma vez para conferir tudo o que rola nesses momentos antes do showzão que virou o DVD Multishow Vivo. Passagem de som está rolando aqui, bateria da Mangueira, o Jorge Israel está aqui. E aí, vai virar sambão, é? Boa, sentiu? Surpresa boa, né? Falta pouquinho para começar o show, vocês estão passando o som, a Paula está lá se maquiando, se preparando para daqui a pouco dar uma entrevista. Como é que funciona esses últimos minutos e horas antes do show? Não, tem 327 coisas para fazer, a gente faz umas 12. Vi que você estava dando uma canje ali, estava cantando no lugar da Paula, é? Boa, que perigo, que mico, né? A gente, às vezes, no passagem de som ela não está, aí tem que cantar ou com essa voz, porque os tons são totalmente diferentes, ou... Vem amor, então, vem amor. Ivo Meirelles vai comandar a participação da Bateria da Mangueira aqui no DVD do Kid de Abelha, no show. E aí, como é que surgiu o convite para fazer essa participação? Ah, parece que a galera da banda e o Nilo também assistiram ao desfile, e aí se empolgaram com a Bateria Surdum na Mangueira. Aí, logo depois, foi fazer um convite, a gente já se topa aí com muito tempo, e foi um duplo, assim, prazer, porque a gente também está muito feliz de estar aqui. Gente, o momento é tão especial que não é só o Multishow que está registrando, não. Os próprios músicos do Kid de Abelha estão com a sua maquininha. Vem, viu? E que você também traz a sua máquina? A gente ficou muito emocionado com a Mangueira, assim, ficou... Deu um punch no final do show, assim, espetacular. Então, eu estou tentando tirar umas fotos deles, deles, pra guardar de recordação. Gente, é isso mesmo. Eu peguei o momento da abertura dos portões e a galera conseguiu chegar! Vamos ver, da onde você veio? De Recife. Eu vim de Fortaleza. Vocês vieram da onde? De Vitória. Ribeirão Preto. Muriá, Minas Gerais. Rio de Janeiro. Santo André. Rio de Janeiro. Gente, é o Brasil inteiro aqui, Kid de Abelha. Cada um traz um xodózinho, né? Ela trouxe a bandeira com autógrafo. Ele trouxe a blusa e ele trouxe uma coisa que ele não pode não trazer. Sabe por quê? Porque está tatuado na pele. Eu também tenho tatuado. Espera aí! Kid de Abelha, quantos anos tem essa tatuagem? Tem uns dois anos. Você também tem tatuagem, Kid de Abelha? Tenho há três anos. E você? Eu tenho essa daqui que é o nome de um CD do Kid. Auto Love. Estou aqui com o Kid de Abelha, que já já vai subir ao palco para a gravação do DVD Multishow. E aí? Como é que é selecionar um repertório de 30 anos de banda? Olha, é uma loucura, né? Porque são tantos hits que a gente fica com peninha de ir tirando. A gente deu prioridade às músicas mais elétricas, mais animadas, bem do começo. Algumas músicas também da segunda fase, mas faz parte do negócio, né? Dá uma selecionada, assim, um repertório super bonito e super representativo da gente. Não deixe de pisar o seu olhar por meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Como é que vocês analisam a trajetória do Kid? De 30 anos de estrada, quais foram os momentos mais marcantes da carreira? O dia que a gente começou lá no Circo Vador, até hoje, a música da gente evoluiu, a parceria da gente evoluiu. Então a gente está chegando agora nesse momento, assim, poder olhar para trás e ver que a gente construiu aí uma trilha sonora para a vida das pessoas. É muito bacana, muito bonito e muito emocionante. A gente está na estrada há 30 anos e não tem nenhum registro dessa parceria com o público, né? Um show com muita gente, com a pegada elétrica. Então, acho que vocês vão presenciar um dia histórico para a gente, né? Tem participação do... Marcelinho da Lua. Do Marcelinho da Lua, do Ivo Meirelles com a Mangueira. Como é que vocês escolheram os parceiros? Olha, a gente queria, realmente, parceiros que fossem dar um molho especial nas músicas. E o Marcelinho, ele entrou na fixação, que é a música nossa mais pendente para o lado pista mesmo. E aí ele deu mais esse enfoque, assim, botando um monte de efeito, um monte de interferências. E o Pintura Íntima, que, assim, era um sonho, era um sonho fazer com uma bateria de cola de samba, Ainda mais a mangueira, que é, assim, do coração. Já, já, vocês vão subir no palco. Eu queria saber se vocês têm um ritual, assim, agora, nesses momentos. A gente costuma se juntar, né? Para não ter aquelas energias muito dispersas, assim. A gente se junta, todo mundo, os músicos e, às vezes, os convidados também. E a gente dá um gritão, assim, para dar aquela energia mesmo. Funciona bem. Desde que estamos aqui Eu não quero saber Quanto tempo se passou Quem sou eu e onde estou 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 Quem sou eu e onde estou